O PL é um partido dividido entre bolsonaristas e não-bolsonaristas. O PL poderá expulsar os bolsonaristas? É engraçado, porque o PL nem é partido e nem é liberal. O partido no sentido clássico, que a gente estuda, o Maurício do Vergê, se a gente for pegar os clássicos, ele não é um partido. E não é liberal em essência do liberalismo. Então, é uma organização, vamos chamar assim para nos dizer outra coisa, que funciona no momento eleitoral a cada dois anos e com objetivos nem sempre republicanos. A questão que se coloca nesse momento é uma ação severa por parte dos partidos políticos em relação àqueles seus militantes ou seus parlamentares que participaram daquele ato. Mas mais do que isso, os que apoiaram. É bom lembrar que o dia 8 de janeiro, que é o nosso dia da infâmia, lembrar lá nos Estados Unidos o ataque a Pearl Harbor, em 1941, o nosso dia da infâmia foi aqui no dia 8 de janeiro, tem uma história de parlamentares que produziram o dia 8 de janeiro e não lá estavam. É bom lembrar que tem a produção de muitos que foram durante anos, no quadriênio que se encerrou presidencial, produzindo esse discurso, discurso do ódio, o discurso da hostilidade à Constituição, ao Estado Democrático e Direito. E esses fanáticos extremistas que lá estavam, que eram bandidos, porque eles são ladrões, roubaram, destruíram o patrimônio público, mas mais do que isso, eles destruíram, queriam destruir a estrutura constitucional. Aquela senhora dizendo, nós ouvimos aí, nós tomamos o poder. Nós vamos fazer história. Nós vamos fazer história. Fez a história da infâmia. A história da infâmia. Então, a questão que se coloca é a posição dos partidos políticos. Você acompanha e veja o que o seu deputado federal está falando, o seu deputado estadual, vereador, prefeito, governador, os senadores. Lembrar, acompanhe e pare passo para ver se ele está comprometido com a democracia, com as liberdades. Porque eu vi um datafolha que acabou de sair, que mostra que quase a totalidade da população brasileira rejeitou a ação dos bandidos, dos criminosos, dos vândalos no dia 8 de janeiro lá em Brasília. E o perigo é o tema que isso se espalhe pelo Brasil. A gente tem que ficar de olho, atento, porque eles não pensam que a história terminou. Para eles, o ódio em relação à democracia e às liberdades é permanente. Portanto, nós temos de conquistar aquela maioria que defende a democracia, mas que ficou fanatizado durante um período pelo Bolsonaro. Quer dizer, fortalecer a cultura política democrática. Mostrar que a democracia é o melhor regime, é aquele que enfrenta melhor os problemas sociais e daí para frente. Essa é a nossa tarefa.